Olá, bom dia! Está começando mais um RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Hoje, segunda-feira, dia 15 de maio, mais uma semana que está se iniciando e que, graças a Deus, será uma semana maravilhosa a todos nós. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanha em todas as cidades de cobertura da RPTV. Hoje nós vamos falar sobre o Brasileirão 2018, nós vamos trazer aqui os jogos, os gols, o que melhor já aconteceu nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar também sobre o jogo da Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos comentar a convocação da seleção brasileira. Hoje, o técnico Tite faz a convocação dos jogadores da pré-lista para a Copa do Mundo, que acontece no mês que vem. E aqui comigo nos estúdios, para comentar esse final de semana esportivos, estão dois convidados. Do meu lado esquerdo, Camacho, seja muito bem-vindo ao RPTV Esportes. Mais uma vez aqui, obrigado aí pelo convite. E é isso aí, bastante coisa para falar, mas tem um convidado aí de peso, hein, cara? E do lado direito, nós estamos recebendo o Gilson Granzotto, ex-jogador, técnico de futebol, vai estar aqui comentando com a gente sobre esse final de semana, tudo o que aconteceu, vai estar, como o tio disse, um convidado de peso vai estar nos ajudando aqui a falar dessa rodada. Peso, porque o cara tem nome, né? Não é peso de gordura, não, por sinal, ele é forte, tudo. Tá ótimo, obrigado pelo convite e é sempre bom estar falando de futebol, né? É o que a gente gosta, é o que está no sangue e estamos aqui à disposição. Nós vamos já começar falando do jogo entre o Bahia e o São Paulo. São Paulo que empatou, foi até a Bahia, empatou em 2x2 com a equipe do Bahia. Nós estamos vendo os lances da partida. O primeiro gol marcado de pênalti pelo Edgar Júnior, que foi o nome do jogo da parte da equipe do Bahia. E o primeiro gol do São Paulo marcado pelo Trelles. Bela bola e enfiada. O Edgar Júnior seguiu aí com o segundo gol da partida. E no segundo tempo, nós estamos vendo aí o gol do Shailon de fora da área. Aquele famoso pombo sem asa. O Gilson Granzotto... Alá Gilson Granzotto, né? Alá Gilson Granzotto. O Gilson cansou de fazer gol. Se o Gilson jogasse, sinceramente, era um salário, no mínimo, igual do Neymar. No mínimo. Porque era artilheiro. É artilheiro. Fazia gol, fazia gol. E o Gilson que começou, inclusive, nas categorias de base do São Paulo, né, Gilson? É, comecei aí bem jovem, né? Nem 13 anos ainda tinha, né? Fui pra lá bem novo, com 12 anos. E é onde eu tive... Passei praticamente toda a minha juventude. Ali que eu me profissionalizei. E é um grande clube. Tá atravessando um momento delicado, mas acredito que dentro da competição vai recuperar. E coisa que a gente pouco vê no futebol, né? O chutar de fora da área. Hoje você vê tão pouco, né? E o atleta de São Paulo acabou sendo feliz. Um chute espetacular. E acredito que o São Paulo, dentro da competição, vai se recuperar. E nós falávamos alguns programas atrás justamente sobre essa questão do atleta hoje que não chuta de fora da área, né? É pouco visto hoje nos campeonatos. Gol de longa distância. Jogadores arriscando, chutando. Por que que isso acontece, Gilson? Por que que os atletas hoje já não fazem tantos gols de fora da área como antes? Eu acho que não é só isso, né? Eu acho que o que se tirou muito do futebol brasileiro, a gente sempre discute, né? Nós somos reis de jogadores. É um pouquinho também do drible, deixar o jogador um pouco mais à vontade. Deixar de ter a sua credibilidade. Por isso que tá sumindo os craques, né? E acho que isso vem da categoria de base. Hoje se forma jogador porque ele é grande, porque ele é forte. Então acho que o principal ponto, na minha opinião, do futebol brasileiro hoje é a individualidade. Está se tirando o drible e com isso o futebol passa a ser igual. Se assiste o jogo São Paulo e Bahia, se assiste Palmeiras e Corinthians, é mais ou menos aquela linha, né? Se marca em 30 metros, se vai atacar em 30 metros. Então se torna um jogo meio que cansativo, meio que ruim de se assistir. E quanto a chutes de fora da área, é o que eu mais sinto falta, né? O que eu mais sinto falta é que na minha época, quando eu jogava, não sou tão velho assim, tenho 52 anos. Na minha época, quando eu jogava, tinha muito mais isso. Se arriscava muito mais. Mas acredito que com essa nova geração de treinadores aí, tem que mudar a mentalidade, tem que colocar na cabeça do jogador que isso tem que voltar. Porque acabamos de ver, na minha opinião, tem que ser o gol, né? O gol da rodada. O gol da rodada. Nós que, futebol brasileiro, sempre foi destaque pelo poder do improviso, pela habilidade. Talvez esse modelo que nós estamos jogando hoje, influência do futebol europeu, do futebol de fora. Estamos copiando o jeito de jogar dos estrangeiros. Seria isso que está acontecendo com o nosso futebol e tem causado essa escassez de dribles, de jogadas bonitas, de chutes de longa distância. Seria isso que a machucaria estaria acontecendo? Você vê como que é o futebol engraçado, né? O europeu, os times da Europa, levando o jogador brasileiro que quer ganhar qualidade, quer ganhar individualidade, mais criatividade mesmo. Porque o jogador brasileiro, ele é super criativo. E nós estamos na mão, o contrário, nós estamos na contramão. Nós estamos partindo para o lado força, para o lado europeu. Qual é a qualidade do futebol brasileiro? É, aí, é Neymar da vida, entendeu? Agora, Coutinho, o jogador é individualismo mesmo. A gente, nós não podemos sair desse foco. A base tem que continuar insistindo com esse tipo de jogador. Não pode fazer uma linha, assim, abaixo de dois metros, você está dispensado. Nem na peneira entra. Porque, quer queira ou não, o Gil sabe disso. O cara maior, mais pesado, ele tem menos habilidade. Mas, geralmente, os mais habilidosos são mais fanzinhos, tal, não sei o quê. Então, eu acho que tem que continuar. O futebol brasileiro tem que ser sempre a criatividade. É o show. É o show. Perdemos. Mandemos o show. E, aproveitando o gancho, aproveitando o gancho, sem cortar o tio, um amigo meu que jogou comigo em São José do Rio Preto, no Rio Preto Sport Club, ele mora na Inglaterra. Ele me mandou uma foto de um garoto de oito anos. Se eu tiver a foto aqui, eu passo até para você poder colocar aí. Que assinou o contrato com o Tottenham. Oito anos. Oito anos. Aí, ele fora dentro do grupo, ele mandou um áudio e a foto. Ele fala que o garoto foi contratado por ser diferenciado pela habilidade. E os pais já moram lá. Então, para você ver, é um garoto de oito anos de idade. Eu nunca tinha ouvido falar isso no futebol até há dois dias atrás. Ele foi contratado pelo Tottenham. Então, aí está a grande diferença. É precoce ainda para assinar um contrato. Porque quem garante que esse garoto daqui, há oito anos, com 16, ainda vai estar jogando, sendo tão diferenciado? Porque uma coisa é oito anos, outra coisa é... Está tudo acelerado. Mas aí, o que mais chamou a atenção, eu também acho que pela idade é muito precoce. Mas o que a gente estava falando da habilidade, ele foi contratado porque ele tem uma habilidade acima do normal. Acho que, por ter acontecido com o Messi lá no Barcelona, né? O Messi também foi bem novinho para lá. Dito que com 10, né? 10, 12. É, foi nessa parte entre 10, 12 anos. Eles já estão meio que copiando, né? Mas é isso. Um jogador brasileiro, que mora na Inglaterra, paz brasileiro, foi contratado pelo Tottenham com oito anos de idade. Hoje, no futebol brasileiro, ainda tem um jogador que é o, vamos dizer, o exemplo, o modelo do futebol brasileiro, que é jogador do improviso, do drible? Ou não? Hoje está tudo muito mecânico, tudo muito robótico? Tem, tem, porque se vê só brasileiro de série A e B na televisão, né? Eu que joguei na série A2, na série A3, fui considerado, na época, o jogador que todo mundo queria nas divisões de acesso, pelo meu estilo de jogar. Tanto é que, depois de cada clube que eu passava pequeno, eu ia para um clube grande. Tem no meu currículo aí 26 clubes. Só isso, né? Bastante clube que hoje acho que é impossível um jogador passar por 26 clubes. Mas tem muito jogador bom no interior, muito jogador bom. Betão Alcântara, amigo meu, treinador do Atibaia, que acabou sendo campeão, estava falando de três, quatro nomes que tinham no Atibaia ali, que são jogadores diferenciados, que vão para o drible, sabe? Mas que se aparece pouco, né? Se aparece pouco. O exemplo é o jogador do Palmeiras, o Keno, né? É um jogador de drible. Kelvin, um canhotinho que está no Vasco. Então, esses jogadores a gente vai lembrando porque eles estão toda hora na TV. É toda hora jogo na TV. Mas existem bons jogadores, jogadores de drible, que infelizmente os que se destacam acabam indo embora do país, né? E acaba não aparecendo para nós aqui? Por quê? De repente, o Atibaia já faz uma ponte direta para a Europa. Tem dois jogadores do Atibaia já vendidos, foram vendidos, me parece que de seis a oito milhões para ir para a Alemanha, alguma coisa assim. Acabaram aparecendo, então, como que era o nosso futebol? O Rio Branco mesmo. Você pega um exemplo do Rio Branco. Com certeza. Sai do Rio Branco, vai para onde? Ah, vai para o Palmeiras, vai para o Corinthians, vai para o São Paulo. Então, ele aparece. Aí ele se faz aqui profissionalmente, aí que vai para a Europa. Ele já vai pronto para a Europa. Agora, o que está acontecendo, não. Nos nossos tempos, o jogador sai direto de um clube, entre aspas, pequeno e vai para a Europa. Aí, o que acontece lá na Europa? Aconteceu recentemente com o Gabigol. Entendeu? É um exemplo. O cara vai para lá e ele fica perdido. Ele já não fala a língua, ele não está com a família. Entendeu? O cara não sabe nem... O cara não sai na rua para nada. Só vai treinar, o cara fica depressivo, depressivo, depende do lugar onde ele vai jogar. Ele fica depressivo e é lógico que vai cair o rendimento da pessoa mesmo. Não é só como profissional, do ser humano. Entendeu? O cara vai se fechando e se fechando. Aí é obrigado voltar para o Brasil. E falando de Gabigol, ontem ele foi o nome da partida, ou melhor, no sábado, contra a equipe do Paraná. O Santos que ganhou, jogando em casa, por 3 a 1 no sábado. O Gabigol fez dois gols. Nós vamos mostrar os gols dessa partida. O primeiro gol foi marcado pelo Garoto Rodrigo. É uma grande promessa no futebol brasileiro, né? Sim. Aí está um, o que a gente estava falando, o drible. Já deve estar contratado, eu queria saber. É um jogador que já foi contratado para um clube da Europa. O Gabigol marcou o segundo gol. E parece que pouco a pouco ele vai se reencontrando com a boa fase, né? Ele que viveu um momento difícil na Europa. Na Inter de Milão não jogou. No Benfica também não conseguiu dar sequência. No Santos, pouco a pouco vai aparecendo. E o gol de honra aí do Paraná, marcado pelo Silvinho. O Paraná não começa bem no campeonato, ô Gilson. Mas assistindo os jogos do Paraná, é uma equipe até qualificada. Tem bons jogadores. Apenas ainda não, talvez não encaixou no campeonato. Mas os jogadores se analisando individualmente, tem uma boa equipe. É um time jovem, né? Que você vê ali, no geral, você não tem um jogador destacado nacionalmente. Não tem um time que você olha e tem três, quatro, cinco jogadores. Primeiro que hoje também é difícil ser no estádio, né? Eu até comento com o meu pai, é difícil você no estádio e dar a escalação do time, né? Eu sou de Limeira. A gente vai assistir o jogo lá da Inter, eu não conheço o time da Inter. Porque a cada três meses se troca o time. Então hoje não tem sequência. Não dá tempo de você conhecer. Ah, o Camacho é o lateral esquerdo. O Gilson é centroavante. O Héritor é o lateral direito. Então não dá tempo de conhecer. Acho que o Paraná está passando por essa dificuldade, né? Ele tem que remontar o time dentro da competição. Não é um um time, mas acredito que vai ser um dos que vão brigar aí para não cair. E o atleta, Gilson, quando ele, no caso do Paraná, saiu da Série B, foi para a Série A. Como que o jogador sente essa mudança de divisão, né? Você comentou da questão de não ter uma sequência, mas como que é dentro das quatro linhas ali? Você que jogou tanto em clubes do interior, em grandes clubes do Brasil também. Como que é essa diferença? É muito grande, é muito grande. A diferença de divisão é muito grande. Uma série, vamos falar, da Série A até a Série D, né? D de dado, que eu, inclusive, treinei o Gama na Série D do brasileiro. O que eu falo é que a diferença é muito grande. Quem foi jogador sabe o que eu vou falar agora. Você está vendo de cima é uma coisa. Você está na linha ali embaixo, de onde você consegue ter uma visão bem próxima do jogador. A velocidade do jogo é muito rápida, entendeu? É muito rápida. Aí você pega uma divisão D e uma divisão A, até a estrutura do próprio atleta é diferente, a condição que ele tem dentro de um clube é diferente. Então, não é só no dia do jogo. O que o torcedor tem que entender, às vezes, que, às vezes, os treinadores vai, é um treinador, vai, é um jogador. Às vezes, o jogador não dormiu bem. Às vezes, ele tem um problema dentro da casa dele, um filho com febre. A filha teve um problema, um acidente de carro. Então, passa por tudo isso um jogo, antes de uma partida. Além da preparação que a gente está falando de um clube A para um clube D, existe também o conforto do time do cara que está no A e o conforto do cara que está no D. Então, na minha visão, falando especificamente do Paraná Clube, ele vem de uma competição que tem exigência, mas dentro daquela divisão. Mas quando você pega um Santos dentro da vila com um Gabigol, que voltou a se inspirar, é bem diferente. Resumindo tudo isso daí, o filho de um jogador da Série D não tem babá. Um filho de um jogador da Série A tem duas babás. É, por isso que eles têm quatro, cinco filhos, né? Aí fica fácil de jogar, o cara está sossegado jogando, tem dez cuidando dos filhos, da família inteira, entendeu? É a diferença de salarial. Eu já joguei em clubes, que graças a Deus eu tive essa oportunidade, Deus me deu a oportunidade de jogar em clubes pequenos, mas também em grandes. Eu já joguei em clubes que o jogador não tinha condição de comprar leite para dar para o filho. E como o cara vai ter a cabeça boa para entrar dentro do campo e jogar? Então, aí também entra em campo tudo isso, né? É uma série de fatores extra-campo que também fazem toda a diferença ali dentro das quatro linhas, né? Sim, com certeza. Uma outra equipe que também, assim como o Paraná, não começou bem o campeonato, porém vem se habilitando, é o Cruzeiro, que enfrentou a equipe do Esportes e venceu por 2 a 0. Nós vamos mostrar os gols da partida ontem pela manhã. Joga nesse horário aí, Gilson. Como que é? 11 da manhã? Hoje em dia, eles se preparam para isso, né? Eles se preparam para isso. A dificuldade maior para o atleta jogar 11 da manhã, que eu já passei por isso, já trabalhei em clube como treinador com esse horário, é a parte da manhã, o cara tem que levantar, o metabolismo é outro, a alimentação é outra, e a exigência do jogo não vai mudar nunca. É sempre esse ritmo forte aí. E ontem eu assisti esse jogo, um jogo bem movimentado, o Magrão também, bem no jogo, em algumas oportunidades, e esse jogador desequilibra, né? Esse jogador é fantástico. Que golaço do Arrascaeta. Nós estamos vendo aí o primeiro gol marcado pelo Dedé, que ficou muito tempo aí parado por conta de lesão, está voltando pouco a pouco. Era um dos grandes nomes do futebol brasileiro, se tratando de zaga, né? Selecionável, né? Selecionável. O Dedé que sofreu muito com lesão, o jogador... Seria um jogador da seleção. O jogador, quando ele entra nesse estágio de sofrer muito com lesão, é complicado. Temos no Flamengo o exemplo do Ederson também, que é um grande jogador, mas que sofre muito com lesões. A nossa seleção vai ter esse tipo de problema agora, né? Que a gente... Vamos falar de seleção já, já, né? Daqui a pouquinho nós já vamos entrar no tópico... A seleção vai sofrer com esse tipo de problema. Outro jogo pelo Campeonato Brasileiro foi entre os dois atléticos, o Atlético do Paraná e o Atlético de Minas. Nós estamos vendo aí os gols da partida. O Atlético Paranense ainda saiu na frente com o Pablo, porém, o Atlético Mineiro foi atrás, conseguiu a virada. O primeiro gol do Atlético Mineiro foi marcado pelo Bremer e o segundo aí, marcado pelo Roger Guedes. O goleiro não pode jogar de zagueiro, não. Uma fase espetacular, né? O goleirão que foi tirar de cabeça, entregou na cabeça do Roger Guedes, que empurrou para o fundo da rede. E você, Gilson, que teve passagem como atleta pelas duas equipes, né? Tanto o Atlético Paranaense e tanto o Atlético Mineiro. Como que são essas duas equipes? Como que é jogar em Minas, jogar no Paraná? Como é que é a torcida? Primeiro, falando do jogo, né? Um belo jogo, um estádio que proporciona muita qualidade, né? Porque não tem defeito o gramado, né? É que nem o tapete onde a gente está aqui. E Atlético Paranaense, primeiro na minha carreira. Fui artilheiro pelo Rio Preto Esporte Clube no campeonato da Série A2. Acabei indo para o Atlético para disputar a Série B. Disputei Série B, o estadual. Fui artilheiro lá também. Fiz 14 gols no Atlético Paranaense. O clube que me recebeu de uma maneira espetacular. Tenho um carinho muito grande por esse clube. E até hoje ainda tenho saudade, né? Até hoje eu tenho saudade porque fiz bastante gols aí. E depois eu tive a minha ida para a Espanha. Na volta da Espanha eu fui para o Atlético Mineiro. Negociado com o Kleber, né? O Kleber que jogou no Palmeiras, aquele negão, zagueiro, fortão. Foi para o Logronhês da Espanha e eu vim para o Atlético Mineiro. Que também fiz gols, disputamos o título, acabamos ficando vice-campeão. Fomos na excursão para fora. Clube grande, clube de tradição, cobrança 100%. Então são dois clubes gigantes do futebol brasileiro que estão no meu currículo e na minha cabeça que jamais eu vou esquecer. São grandes momentos que a gente viveu ali. Na semana passada o Atlético Mineiro foi desclassificado da Copa Sul-Americana. Empatou em casa e como havia perdido o primeiro jogo para o São Lourenço, acabou sendo eliminado da Sul-Americana. O presidente do Galo veio a público dizer que não era tão importante assim a Sul-Americana, a logística. Era a segunda divisão da Libertadores. E fato é que dá a entender que o Atlético Mineiro vai concentrar suas forças no campeonato brasileiro. Porque o último título do Atlético Mineiro do Brasileirão foi em 71, tio. Faz tempo da maravilha que fez o gol contra o Botafogo na final. Foi o último título brasileiro. Por isso parece, até então, o discurso do treinador, do Atlético, dos jogadores, era de priorizar todas as competições. Mas, no meu ponto de vista, o Atlético está querendo voltar a ser campeão brasileiro, não é, tio? Ele teve, o presidente do Atlético teve um momento de galiote. Ele simplesmente falou assim, essa Sul-Americana, assim que fala, não sei se eu estou errando, se é Sul-Americana, mas você não pode desvalorizar qualquer competição que é um time grande, um time de porte, que nem o Atlético é, não pode, o presidente não pode. Acho que é um momento, você perdeu, perdeu, vou partir para a próxima, acabou. Quanto menos falar, melhor, entendeu? Porque o cara é presidente de um clube do Atlético Mineiro, gigante, né? Agora vai priorizar uma competição? Não tem essa de priorizar. Você está ganhando, meu amigo, pode ser campeonato aqui municipal, entendeu? Pode ser o que for, você está ganhando, vai em frente, entendeu? Com o melhor que você tem na mão, entendeu? Porque depois que perdeu, você fala, não, deixa para lá. Minha mãe me chamou, sabe aquelas brincadeiras de criança? Estou ganhando, minha mãe me chamou para ir embora, estou ganhando mesmo, né? Então é bem assim. Nós vamos falar agora também do clube de regatas Vasco da Gama, que jogando em casa, perdeu por 3 a 2 da equipe do Vitória. Nós vamos também mostrar os gols dessa partida. Nós estamos vendo o primeiro gol marcado aí pelo Vitória, vacilo do sistema defensivo do Vasco. O André Lima, que não tem nada a ver com isso, artilheiro, foi que colocou a bola no fundo da rede. O Iago Pikachu marcou de pênalti, o goleirão quase que pegou. Lucas Fernandes, depois dessa jogada aí a bola desvia no marcador do Vasco e entra para o gol. O Vasco ainda tomou o terceiro gol. Nós estamos vendo aí a cobrança de escanteio. E o gol foi marcado contra pelo Erle. E o Vasco ainda descontou com o André Rios. Um belo gol. Mas perdeu em casa por 3 a 2. A situação em São Januário, bastante complicada. Sempre foi, né, Gilson? Deve foi fora do campo, né? Sempre foi lá em São Januário. A questão política do Vasco sempre foi muito complicada, né? Eu acho que se exagera muito hoje, né? O torcedor, ele tem o direito até pagar o ingresso, cobrar do jogador. Eu sou contra as ofensas, mas não tem jeito de não existir ofensa dentro do nosso futebol. A ofensa sempre vai existir. De novo, vou repetir, sou contra. Mas não pode entrar dentro de treinamento, querer bater em jogador, bater em treinador. Isso não leva a caminho nenhum. Isso leva a isso daí, ó. Aí você toma 3, você toma 4 e vai desestabilizando. O Vasco é um clube grande, um clube de tradição, né? Mas está acontecendo. Está tomando um caminho que o próprio torcedor está levando ele, né? Ontem aconteceu uma coisa interessante esse jogo aí. O goleiro pega o pênalti e faz o pênalti, né? Faz o pênalti, né? Ele pegou o pênalti, foi lá e fez o pênalti. E aí quase pega o segundo. É, e acontece. Mas o Vasco, se primeiro a coisa não acalmar para o lado de fora das 4 linhas, a tendência do Vasco é entrar em crise. A situação em São Januário é complicada, né? É o time da colônia portuguesa lá no Rio. É o time do Bacalhau, sabia, né? O time do Bacalhau. É, o time do Bacalhau. Vasco da Gama no Rio, é da colônia portuguesa. A colônia portuguesa no Rio é muito grande. É um clube de torcida, um clube de tradição. Só que é o velho problema. A política do clube está em alvoroço. Infelizmente, o Miranda lá, o Eurico Miranda, ele continua agindo por fora. Na eleição já foi uma briga desgramada, entendeu? Foi uma luta para botar um presidente lá dentro e ele continua mandando, mesmo por fora, ele continua mandando. Se você votar a fita aí, quando foi o dinamite, foi a mesma coisa. E assim vai ser. Enquanto o Eurico Miranda continuar achando que ele é dono do Vasco da Gama, cada um na sua, né? Não sendo lá no meu time, no Corinthians, está bom. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Corinthians, que jogando em casa, venceu a equipe do Palmeiras. Dessa vez não teve mimimi. Fica comigo aí, ligadinho, que daqui a pouco nós estamos de volta com o RPTV Esportes. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Rayon, 86 Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413-3457-2028. SC Design. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Priscila Mello e quero te fazer um convite. Você quer fazer parte da família da RPTV? Aqui no canal 8 da NET, então venha fazer parte do departamento comercial da nossa empresa. Isso mesmo, liga agora, 3408-6464 ou 994-672500. Venha você também. Que bacana, rapaz. Pensei que não íamos fechar esse contato nunca, rapaz. É isso aí, pessoal. Que legal, acabei de fechar um contato bacana aqui na RPTV, com o programa Rizzo News, fazendo muita pegadinha, muita informação bacana, artista aqui, tanta coisa legal. Eu estava preocupada, como demorou para pensar isso? E aí E aí Argentina Palace Hotel Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais completo café da manhã, finais de semana com tarifas diferenciadas Avenida da Saúde 561 Nossa Senhora de Fátima Americana, telefone 19 3621 7820 ou 3621 7833 www.argentinpalacehotel.com.br Pensou em pneus? Pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana esperando por você? Então você que é de americana em toda a região chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime Fica aqui na rua Gonçalves Dias, ao lado da Daimon Quer saber mais? Qualificação é aqui Chegou o momento de trazer o seu carro em Impacto Prime Olá pessoal, quero apresentar para você o café Epipora Café orgânico 100% arábica aqui na região do sul de Minas Em três maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade Café orgânico 100% sem uma gota de agrotóxico Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições um pouco mais intenso, um pouco mais forte Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você tem aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade Café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só Todo o café plantado no sítio orgânico Ipiporá Que no Tupi Guarani é pedra bonita Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima É um café que é cultivado acima dos mil metros, de altitude de 1.100, 1.200 metros Aqui do sul de Minas, entre Andradas e Michura Confira, você vai gostar café Ipiporá, é bom você experimentar Estamos de volta com o RPTV Esporte Já vamos falar do jogo entre Chapecoense e Flamengo A Chape conseguiu uma importante vitória jogando em casa ontem contra a equipe do Flamengo Vamos aos gols da partida Vamos aos gols da partida Agora sim, entrou aí Primeiro gol marcado pelo Héctor Chapecoense saiu na frente do placar O Flamengo duas vezes ainda conseguiu o empate Nós estamos vendo o primeiro gol do Flamengo marcado pelo Guerreiro Que marcou o seu primeiro gol depois da suspensão O Guerreiro, o Gilson O seu estilo de jogo era mais no estilo do Guerreiro? Parecia um pouco sim, parecia um pouco sim Eu não gostava de ficar muito ali dentro da área Mas era um jogador do último toque Eu também vejo ele no último toque Ele é decisivo, né? Outro gol marcado aí pelo Flamengo Vinícius Júnior Flamengo com time alternativo, né? Jogando com time mesclado, né? Mesclado, por causa da liberdade da dores Chapecoense E o último gol marcado pelo Leandro No fimzinho da partida Importante vitória da Chapecoense Que... 47, né? No finalzinho do jogo Na verdade foi isso 47 minutos do segundo tempo A Chape também que não inicia tão bem o campeonato brasileiro É importantíssimo conseguir os pontos nesse início de campeonato Até porque, né, Gilson A média geral dos clubes Tanto que vão pra... Que se classificam pra Sul-Americana Pra Libertadores Quanto os clubes que caem Todos os anos ele é muito similar Então essas equipes que geralmente brigam no pelotão de baixo É importante já pontuar logo Já conseguir as vitórias Sim, sim Pra ficar tranquilo, né? Sim, começo é importantíssimo Porque depois você tenta buscar alguma coisa Da metade, né? Pro fim do campeonato Se complica mais Lesões, vai perdendo jogadores, né? O elenco é melhor do que os outros Então os que estão na ponta Tem elenco sempre maior, né? Sempre tem o substituto No caso um Palmeiras É certíssimo isso que você falou E pegando o gancho Do Palmeiras aqui Nós vamos falar desse grande jogo Da rodada Palmeiras e Corinthians O grande clássico Grande pro Corinthians Você tá falando O jogo Um dos jogos mais esperados Da rodada Nós já estamos vendo O gol da partida Marcado pelo Pelo Rodriguinho Que jogada do Pedrinho antes Que jogada Muito Muito se falou Será que tá nascendo um craque aí? Será? O Corinthians tá fazendo Um trabalho bem Cauteloso Em torno do Pedrinho, né? Sim Mas pouco a pouco Ele vem se firmando aí Na equipe Do Palmeiras Esse jogo era muito esperado Por conta de toda a polêmica Que houve na final Do campeonato paulista A primeira vez Que Palmeiras e Corinthians Estavam se enfrentando novamente E No Itaquerão Não teve jeito Mas a grande jogada Foi do Romero, né? A melhor jogada do jogo Foi do Romero Mas o diferencial Tá no que a gente Tava comentando antes, né? Onde se inicia tudo? Num domínio Que o Pedrinho dá Ele parte Passa no meio de dois Ele passa por dois jogadores Já ficou dois jogadores pra trás Aí a habilidade pula Aí já vem a diferença Que a gente tava falando Do drible E daquele jogo chato Toca aqui, toca ali Toca aqui, toca ali Aí saiu o gol Que é o quebra Esse esquema tático, né? Ele dribla ali Faz uma fita Isso que a gente pede mais No futebol, né? Pra que o jogador faça E acredito que o Carrilho, né? O treinador dele Deva, todo momento Tá pedindo pra ele fazer isso Mas pra mim Foi um jogaço, né? Um jogo espetacular O Palmeiras O Palmeiras Que vinha fazendo Uma sequência muito boa De jogos De vitórias Foi contra o Corinthians Um pouco mais confiante Porém, a equipe Do Corinthians Estava muito bem preparada O Camacho É a equipe do Corinthians É o treinador O que acontece com essa equipe Que parece estar sempre Muito concentrada Na hora que precisa É o conjunto da obra É um todo É o todo Aí você pega o Valmir Cruz Que é um excelente profissional Você vê que o Pedrinho Tá já entrando de pouco a pouco Entendeu? Porque é um trabalho Que vem sendo feito Então vai juntando Tudo isso daí, sabe? Confiança do treinador Hoje nós falamos de Carrilho Já como um treinador Experiente Entendeu? Então vai juntando Somando tudo isso E tem outra O Corinthians não podia perder De maneira nenhuma De novo Para o Palmeiras No Itaquerão Então você vai vendo A responsabilidade E apesar de ter tomado Bola na trave O Palmeiras teve chance De sair com empate Que seria um resultado Até acho que justo Porque é um clássico É um derby Entendeu? Os dois Que vão lutar Para ser campeão brasileiro Tem O Palmeiras Por sinal Na minha maneira de enxergar Tem um excelente elenco É um fortíssimo candidato Eu creio que o Palmeiras Vai chegar no topo Agora vem esbarrando Em resultado como esse Mas não é Para a torcida Ir lá no CT E escrachar O time do Palmeiras Entendeu? Porque é um resultado normal Perder para o Corinthians É um resultado normal Outro jogo importante Dessa Outro jogo importante Dessa rodada Foi entre Foi o Grenal Entre Inter E Grêmio O jogo ficou Em 0x0 E o Gilson Que teve uma passagem Pelo Inter E após o jogo Renato Gaúcho Deu uma declaração Extremamente polêmica A ele Que é uma grande figura Do futebol brasileiro Ele falou Que foi um jogo De time de Série A Contra o time de Série B Gilson Você acredita Que realmente Foi um jogo De time de Série A Contra o time de Série B? Eu acho que Falta mais Renato No futebol Antes você podia Falar tudo Antes você falava Vou fazer um gol De esse jogo Hoje você fala Que você vai fazer um gol Já vira polêmica Acho que o Renato Renato é um cara Que dá esse diferencial No futebol Você consegue rir um pouco Você consegue Ter o futebol Uma coisa muito séria Mas também ele coloca Essa coisa engraçada Ele provoca E ele aguenta bronca E ele aguenta bronca Porque além de tudo Você sendo um excelente jogador E tem conquistado títulos Para mim foi um jogo Interessantíssimo Um jogo pegado Um jogo de Um jogo de quem entra em campo Para querer ganhar Entendeu? Os dois times jogaram Ao extremo Muita marcação Como Acostumado Um Grenal Joguei também Dois Um na nossa casa Outro na casa deles E era bem jovem Quando fui para o Inter Era jogador do São Paulo ainda Um outro dia A gente conta a história Como foi a minha Contratação do Inter Mas foi uma coisa Muito engraçada Eles foram para vir Um jogador Acabaram não levando Um jogador Eu fiz três gols No jogo Não, vamos levar esse Vamos deixar esse E como eu era muito novo E jogador de São Paulo Tem apenas 19 anos Acabei indo para o Inter Fiquei com o Tafarel Rubem Paz Tita, Quita E como que ia jogar Um Grenal? O pessoal fala Que é um dos maiores clássicos O Brasil é quente Até antes do jogo Todo clássico Atlético Mineiro Atlético Paranaense Todos os clássicos O Inter e Grêmio Todos os clássicos São realmente A noite anterior É difícil até De você dormir Mas depois que você Entrou em campo Começou Você está no clima Do jogo A coisa passa a ser Muito interessante Mas enfim Falando do jogo Falando do jogo Assisti o jogo Achei um jogo Interessantíssimo Apesar de ter sido Zero a zero E acredito Eu sou corintiano Acho que pouca gente Sabe disso Eu sou corintiano Jogando em São Paulo Muitos anos Sou corintiano Mas acredito Que Grêmio Grêmio vai brigar No título do Brasileirão O Renato Que foi muito criticado Há um bom tempo atrás Porque ele falava Dessa questão Do boleirão Que entende de futebol E quem estuda E ele tem mostrado Que realmente Quem sabe Sabe E é diferente Ele tem o vestiário Ele tem o vestiário Nós ex-jogadores Temos um diferencial Não estou criticando Quem faz curso de CBF Vai lá Aprende A teoria A teoria é uma coisa A prática é outra Você tem que ter vestiário Esse pessoal novo Que está chegando Que eu ouço bastante O Renato falar isso Eles acham que é muito fácil Você faz o esquema 352 442 Ou 351 4141 Vai lá Bota o quadrinho Lá Bota o time Para jogar Não é por aí Que funciona não Você tem que ter O time na mão O jogador tem que gostar De você Tem que correr Para você Tem que ter o momento De você Tem que saber Com quem você fala alto Com quem você não pode Falar alto E acredito que o Renato Tem esse diferencial aí Ele tem o conhecimento Dos atletas E tem a vivência Que ele foi jogador E foi vencedor Fala aí na lata Na lata Sem pensar O que é mais fácil Jogar ou ser treinador Jogar um milhão de vezes Um milhão de vezes É melhor jogar Pergunta para qualquer Ex-jogador Que virou treinador Ô Jesus E como que foi Essa introdução sua A ser técnico de futebol Você parou de jogar E aí Como que foi Parei de jogar E nunca mais queria Mexer com futebol Fiz um minicampo Na minha chácara Em São José do Rio Preto Só churrasco Que é para churrasco E convidar os amigos Aí o tal de Luiz Carlos Ferreira O Ferreirão Que muita gente conhece Me chamou para ser auxiliar E ali começou Uma carreira de auxiliar Durante muito tempo Foi auxiliar De vários treinadores E está no DNA Está no sangue A gente gosta do que faz Apesar de ser contra Muitas coisas Que estão acontecendo no futebol Como ele é Como você é também A gente não pode ser a favor de tudo Mas acredito que O nosso DNA Do brasileiro O futebol está no sangue A criatividade está Está dentro Dos nossos talentos Aqui brasileiros A gente ainda ama isso A gente ama isso Por isso que eu estou aqui Comentando de futebol Mas é muito melhor Ser jogador Do que ser treinador Falando de treinador Nós vamos comentar rapidinho Sobre a convocação Da seleção brasileira Porém antes Nós vamos mostrar Como ficou a tabela Do Brasileirão Após essa quinta rodada Ainda nós temos mais Algumas partidas Para acontecer Hoje O Ceará vai enfrentar O América Mineiro E o Botafogo Vai jogar contra o Fluminense Porém Ao final aí Da rodada Dos jogos de ontem A tabela do Brasileirão Ficou desta forma Na primeira colocação Nós estamos vendo aí O Flamengo Com 10 pontos Seguido do Corinthians Com 10 pontos também E logo abaixo Atlético Mineiro Grêmio Palmeiras Vasco da Gama E Fluminense Lá na zona de rebaixamento O primeiro da zona É o Bahia Com 5 pontos Seguido do Vitória Ceará E também do Paraná Esses times que estão na ponta Serão os times que vão figurar aí A disputa por título E vaga na Libertadores É possível Ou podemos esperar Alguém lá de baixo também É difícil O Campeonato Brasileiro Ele começa já se definindo Nas primeiras rodelas Agora Tudo vai decorrer Da tal da janela Numa dessa Leva 4, 5 jogador do Corinthians 4, 5 do Flamengo Aí volta a estacar zero Faz um segundo turno Meio derrubadaço Aí pronto Jair Uma última nota Antes de encerrarmos O programa de hoje O técnico Tite Às 14 horas Ele vai fazer a convocação A pré-lista Para a Copa do Mundo E a expectativa É de ver aí os nomes Se vamos ter alguma surpresa O que vai acontecer nessa lista Vocês acham que vai ter alguma surpresa Na lista do Tite? Pelo que eu conheço O Tite é o seguinte Ele tira um centroavante Ele bota um centroavante A linha dele Ele não é de ventar muito não Então não tem surpresa Tirando aí O incidente Com o Daniel Alves Que já está fora da Copa Eu queria ver alguma surpresa Só que é difícil A gente torce com um jogador Para outro Mas acredito que não vai ter não Ele é muito Ele é muito Ele segue uma linha O Edu que está do lado dele Que é o braço direito dele Também segue uma linha De O que o tio falou Sai um centroavante Ele vai convocar outro Sai o Dani Ou ele deva levar um lateral Ou ele deva fazer um volante Que possa também Fazer uma lateral Se precisar Mas Nós temos que confiar Nessas condições Que você está falando Pode ser o Rodrigo Caio Eu não gosto Particularmente Desculpa o São Paulinos Mas Eu acho que ele tem que ainda Se evoluir um pouquinho Na parte Na parte De comportamento Às vezes ele tem Um comportamento De falar que ele fez Uma foto Para dar o cartão Para ele De repente Ele dá uma cotovelada De repente Ele se perde Dentro do jogo Mas enfim Espero que o Tite Que Deus possa abençoar E a gente Buscar o título Pessoal O RPTV Esportes Está chegando ao fim Queria agradecer muito A presença Do Gilson Camacho Obrigado por ter Participado do programa De hoje Passa muito rápido Né tio Eu espero Os dois Quinta-feira Uma vez Vocês aguentam Correr atrás de mim Pessoal RPTV Esportes Está chegando ao fim Amanhã nós estamos De volta A partir das 11h20 Tá certo? Até amanhã E aí E aí Legenda Adriana Zanotto